Olá, estamos de volta e vamos acompanhar a entrevista ao vivo sobre o plano Progredir, lançado há pouco pelo governo. Um horizonte maior para as pessoas que estão incluídas no Bolsa e que não tem possibilidade ou que não tem, não vêem nada pela frente em termos de geração de renda ou de ter um emprego, oferecer para eles uma oportunidade maior, uma oferta maior de emprego e renda. A gente conseguiu esse recurso que não é um recurso orçamentário, é um recurso de depósito dos bancos que estavam no Banco Central, fica parado lá obrigatoriamente a 2% que chamam esse depósito compulsório, que está sendo canalizado para microcrédito, para o programa. Então, isso dá a cada ano 3 bilhões de reais vão entrar como oferta de microcrédito para o Bolsa Família. Isso vai aumentar, inclusive incentivar que mais famílias, mais pessoas se candidatem. E todas as empresas, nós vamos trabalhar com todas as empresas, principalmente essas do ramo do comércio, de serviços que tem uma oferta maior de empregos, possam dedicar 10% dos empregos gerados, dos novos empregos gerados para o Bolsa Família e em especial para os jovens do Bolsa Família. Vamos fazer com que todos sejam capacitados na área da tecnologia da informação, os jovens principalmente. E vamos fazer com que o Pronatec, que o ministro Mendonça conseguiu um milhão de vagas do Pronatec voluntário, seja um Pronatec de acordo com a realidade local. O Pronatec não funcionou até hoje no Brasil de forma adequada porque ela vinha de cima para baixo, tem cidades que praticamente todo mundo foi capacitado para ser cabeleireiro. Não tem mercado de trabalho para isso. Nós temos que ver o que precisa no mercado local, dentro dos arranjos produtivos locais e aí sim fazer a capacitação para o Pronatec. A gente juntou tudo isso com vantagens para o pessoal que assinar carteira ainda continuar no Bolsa Família por um período, tirar o medo das pessoas de perder o Bolsa Família se perder o emprego e ficar sem nada. Então, é um incentivo a progredir, a melhorar de vida. Essa é a essência do programa. O recurso do Banco Central já está disponível. Agora o presidente já assinou o decreto. Os bancos vão procurar. Isso vai ser feito através do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, da Caixa. Eles vão ter e os bancos privados também que quiserem. Eles vão poder pegar esse recurso que está lá depositado, está parado no banco, no Banco Central, para ser utilizado. As empresas já vão começar a oferecer. O setor hoteleiro do Rio já está oferecendo até, dentro de um programa maior de enfrentamento à violência no Rio, vai ter uma oferta importante de empregos para os jovens que vivem nas favelas, nas zonas de risco que são do Bolsa Família. Então, tem uma série de questões que já começam. Isso é uma coisa de curto prazo. E nós estamos já montando o portal que vai, esse sim, deve ter mais uma ou duas semanas para ficar pronto, que todos vão poder acessar para entrar no programa. Tanto as prefeituras quanto os próprios usuários do Bolsa Família. Sim. 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 Se tu me permitir, Nélis, não é agenda positiva. Nós estamos insistindo há muito tempo para que isso acontecesse. Nós estamos construindo, agora ficou pronta a Constituição. Não tem cabimento também se adiar a isso só para não parecer que é uma agenda positiva. O presidente, nós pedimos ao presidente essa agenda. E o presidente aceitou e aconteceu. É uma coincidência a data, mas isso é um programa que está sendo construído e que não tem cabimento a gente deixar as pessoas sem oferta de emprego, de microcrédito, só porque tem uma discussão no Congresso. Eu acho que o programa estava na data certa, estava maduro para acontecer agora. E já estava programado há muito tempo. O presidente não é um programa para isso. Ele é um programa para resolver um assunto específico, que é dar oportunidade de renda para o pessoal do Bolsa Família. E se isso tiver um impacto positivo, popularidade ou não, é outra discussão. Eu vejo como um programa importante para atender quem mais precisa agora. Ela pode, por exemplo, uma empregada doméstica, uma parcela importante das empregadas domésticas que não querem assinar carteira, querem trabalhar na informalidade porque têm medo de perder o Bolsa Família. Ela vai ter a garantia de que ela mesmo assinando carteira, ela ainda vai ter dois anos recebendo o Bolsa Família. Então, é para tirar o medo. E se ela perder o emprego, ela volta para o Bolsa Família, automaticamente o cartão vai continuar valendo. Então, não é para tirar a gente do Bolsa Família, é para melhorar de vida essas pessoas. Não tem sentido um programa de enfrentamento à pobreza ser um programa que não procure fazer as pessoas progredirem na vida. Muito obrigado. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, sobre o plano Progredir, lançado hoje pelo governo federal. As medidas têm a meta de promover a autonomia das famílias de baixa renda, beneficiárias dos programas sociais. São ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto